E aí pessoal, vamos lá Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui ó Nossos filhotes aqui ó, dessa temporada foram 6 filhotes E o nosso primeiro filhotinho albino aqui ó Esse aqui eu não esperava Esse albino aqui eu não esperava Eu esperei um pouco ainda pra fazer vídeo pra ele, pra ver se ele ia ter alguma mudança E ele não teve mudança Então tá aí ó, nosso primeiro filhotinho albino Já está aí Estamos aí retirando todos eles agora para a papa Ele já estava na papa E esse bonitão aqui também já estava na papa Porque os pais estavam depenando ele Se vocês verem aqui ó Ele está com uma falha aqui ó Já tiramos ele, já tem uns 10 dias que a gente tirou eles para a papa E veio alguns silvestres aí ó Um, dois, três, quatro silvestres E o que acontece? Esses silvestres também eu não esperava por eles O casal é um casal Estavam fazendo filhotes bem coloridos E veio esse silvestre aqui Ótimo, a raça é ótima São bem fortes Eu tenho até um vídeo pra fazer pra vocês Sobre esse guerreiro aqui ó Tanto é que o nome dele agora é Fênix Porque ele ressurgiu das cintas Cheguei do trabalho Cheguei desses dias do trabalho Esse bonitão aí Ele estava praticamente Desfalecido Já que ele caiu atrás Do armário Ele pulou do ninho E caiu atrás do armário Lá no viveiro E eu não sei quanto tempo Ele ficou preso lá Porque eu estava no trabalho A minha esposa sempre olha Mas esse dia ela não olhou Pra ver se estava tudo bem Lá com eles lá à noite Ela estava ocupada a picos Na cortar esteia de Natal Fazendo as coisas E não foi lá olhar Estava tudo bem E o que aconteceu? Ele caiu atrás do armário E eu consegui Cheguei do trabalho Já era de madrugada Sempre dou uma olhadinha Pra ver se está tudo bem E aconteceu aí De eu encontrar ele Caído lá atrás Já estava praticamente Desfalecido Consegui recuperar ele Peguei ele Corri com ele Joguei uma aguinha Na boquinha dele Fiz massagem E ele recuperou Vamos lá Depois eu conto sobre ele Com mais calma A nossa intenção agora É mostrar aqui Que a gente estamos aí Tirando eles para a papa Entendeu? Estão bem espertos Tem filhote aqui Entre 23 E 27 dias Estamos aí Mais um vídeo Para vocês aí A minha intenção Olha essa aqui Mostra esse bonitão Aqui Provavelmente É uma fêmea Porque o pai E a mãe dele A mãe dele É uma A mãe dele É uma pérola E o pai dele É um É um canela Cara É cara Creme É um creme O rosto do pai dele É um creme Não é Não é um amarelo Mesmo O pai dele É um É um creme Bonito Ele Vou deixar a foto Para vocês aí Olha como ele Já está bem esperto Olha o que acontece Pessoal Só para mostrar para vocês Esse aqui Vai ficar aqui Vai ficar aqui No criatório Com certeza Porque a intenção É tirar mais Deles Então Estamos aí Mostrando para vocês Como é que está aqui O nosso Criatório Show de bola Pessoal Qualquer dúvida aí Qualquer Qualquer sugestões Que vocês tenham Para me dar aí Deixa aí nos comentários Qualquer pergunta Deixa nos comentários Eu teria um prazer enorme De responder vocês Estarei aí postando Com certeza Mais vídeos Então vamos lá Botar os vídeos aí Provavelmente Às quarta-feira Às sete da noite Um abraço Para todos aí Espero que tenham gostado Do vídeo Boa sorte Para todos E um feliz ano novo Para todos vocês Um abraço E até o próximo vídeo Valeu Fui